MÚSICA 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 Já sinto a temperatura ao pintar Pão que reboltas na areia Te deixas meu coração a saltar Agora quero ouvir, vai lá! Brassas-te o ar de cegana Daquilo que te sabe encantar Condeste-te sem isto e malandrão Deixas meu coração a saltar Siga, 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 nita Anda comigo, vai lá! Há um som bonito e um grito Pois todo mundo a dançar Siga, 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 nita Anda comigo, vai lá! Há um som bonito e um grito Pois todo mundo a dançar Vai lá! Para vocês! Siga, 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 nita Anda comigo, vai lá! Há um som bonito e um grito Pois todo mundo a dançar Siga, 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 nita Anda comigo, vai lá! Há um som bonito e um grito Pois todo mundo a dançar Vai lá! Siga, 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 nita Anda comigo, vai lá! Há um som bonito e um grito Pois todo mundo a dançar Siga, 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 nida, anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito, pois todo mundo a dançar Siga, 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 nida, anda comigo, vai lá Ao som bonito de um grito, pois todo mundo a dançar